A CLIC atua em Ituporanga desde 2007 com grande sucesso, oferecendo ensino superior através de parceria com a UniaSelv. Mas há alguns anos o centro de ensino conta com uma estrutura completa para atender alunos desde os anos iniciais ao ensino médio. E teve o primeiro ano de atuação dela em 2017. Então a gente está completando agora o quinto ano de escola. E nesse meio tempo a gente teve diversos investimentos em estrutura. Esse ano de 2021 foi um ano de muito investimento. A gente fez uma cobertura na quadra bem legal para dar um conforto para as aulas de educação física. A gente também criou um refeitório, um restaurante. Inclusive o pai que quiser vir almoçar com os filhos aqui na escola hoje existe essa possibilidade. Também fizemos um alto investimento pensando na questão da sustentabilidade na instalação de energia solar. Então a escola esse ano se transformou bastante. E além da estrutura, a escola se destaca nas atividades extracurriculares, no contraturno dos alunos, como no esporte, por exemplo. Não existe competição no município ou na região que a escola não está envolvida. Então mesmo sendo uma escola nova ainda, tem se destacado com muita frequência. Na questão de resultados voltados para o futsal, o moleque bom de bola, a questão também do tênis de mesa e xadrez. Então a gente tem isso no nosso DNA e dentro das atividades extracurriculares que a escola oferece, estão muitas situações voltadas para a questão de escolinhas esportivas. E essas atividades ainda vão muito além disso. A questão de oficina de redação, a gente oferece também curso de informática, temos também o supercérebro, que é uma outra atividade que a gente tem aqui na escola. Então as atividades extracurriculares elas não ficam exclusivas voltadas para o esporte, tendo também. A gente tem também a questão da dança, temos a questão da patinação, então é uma variedade bastante grande. A escola ainda vem com uma novidade para 2022. A CLIC entra no sistema de ensino ângulo, uma rede com mais de 70 anos de história que carrega no DNA o compromisso com uma educação forte e de qualidade. Firmamos uma parceria, assinamos um contrato com a rede de ensino ângulo, uma rede extremamente forte, com um histórico, tem 70 anos de mercado, é a primeira rede de ensino fundada no Brasil. E nós estamos hoje, com esse porte que nós temos, já temos a possibilidade de entrar na ângulo e a gente está fazendo essa aposta. Estamos migrando para esse sistema de ensino, que a gente tem a certeza que com ele, o que já era bom vai ficar ainda melhor, a gente vai fortalecer ainda mais a nossa marca, vai fortalecer ainda mais o nosso ensino, e também buscar resultados em aprovações, que também é foco de escola. Por todos esses motivos, nos últimos anos, o Centro de Ensino da CLIC tornou-se a escola que mais cresce em Ituporanga e região, e as matrículas para 2022 estão abertas. Iniciou lá em 2017, com 41 alunos, e hoje, na data de hoje, nós temos 225 alunos ativos. Então, é a escola que mais cresce na região da cebola e é também a maior escola privada já da região da cebola.